Meu nome é Valdete, eu nasci em Valparaíso, no estado de São Paulo, e quando criança, sete, oito anos, eu fiz teatro japonês, eu cantava japonês, e era uma coisa muito divertida, e todos me achavam parecida com o japonês, realmente, né? Então, vou cantar pra vocês uma musiquinha que eu ainda lembro, daquela época, porque hoje eu tenho 67 anos, né? Não lembro mais nada, né? Aí vai a musiquinha pra vocês. Muito obrigado. Obrigado.